Música Quando eu vi aquela bunda, confesso, me apaixonei Ela que cave em alemão e rebolava em japonês Eu venho jogando, sarrando nos maloca No ouvidinho bem, me fala o que tu gosta Coloca a balinha na boca, jogo o bundão pros vidro Só pra levar macetadão com força E eu já pra bala na boca, eu vou tirando a sua roupa No escuro em seu sapatinho com força Coloca a balinha na boca, jogo o bundão pros vidro Só pra levar macetadão com força E eu já pra bala na boca, eu vou tirando a sua roupa No escuro em seu sapatinho com força Quando eu vi aquela bunda, confesso, me apaixonei Ela que cave em alemão e rebolava em japonês Já vem jogando, sarrando nos maloca No ouvidinho bem, me fala o que tu gosta Coloca a balinha na boca, jogo o bundão pros vidro Só pra levar macetadão com força E eu já pra bala na boca, eu vou tirando a sua roupa No escuro em seu sapatinho com força Coloca a balinha na boca, jogo o bundão pros vidro Só pra levar macetadão com força E eu já pra bala na boca, eu vou tirando a sua roupa No escuro em seu sapatinho com força Cê pode ser da caixa, eeeh? E se calhar? O sangue e pomo! Ramo no biche! Yeeeh! Eita, mula diferenciada, minha irmã Essa diferença E foi que disse que amor de revoada não leva pra vida É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente Vai iludindo quando vem e aprende a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Diferenciada O jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Uhul! Ficha safada Haha Eu gostaria da safadinha Ficha! Bolação, bolação Bora pra bater do paredão, meu irmão Assim Quem foi que disse que amor de revoada não leva pra vida Por quê? É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente E vai iludindo quando vem e aprende a gente Essa daí já ganhou tanto coração com esse corpão Diferenciada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Éita, mulher bandida Por isso que eu me apaixonei por ela Além de diferenciar Ela é safada Éita, menino E o japonzinho da Cachoeira Róbaro Beach Uma amiga minha chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho Sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucuras Já pode se preparar Nós quatro na cama E só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra Não quero ir embora E vai ter gente de fruta Com massa na varanda Hoje tem cama sutra Não quero ir embora Bota pressão Bota pisei Arranha pra paredão, irmã Róbaro Beach Uma amiga minha chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho Sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura Já pode se preparar Nós quatro na cama E só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra Não quero ir embora E vai ter gente de fruta Com massa na varanda Hoje tem cama sutra Não quero ir embora E vai ter gente de fruta Com massa na varanda Não, 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 não E vai ter gente de fruta Já! E a mãozinha Falando de amor, minha irmã, essa é pros apaixonados Infelizmente a gente não controla o sentimento Nem quem o coração escolhe pra amar E eu sabia que a queda era questão de tempo Desde quando me perdi no seu olhar Eu tenho que ser competente pra matar esse amor doente que existe em mim Mas tem que ser ligeiro, pois se ele chegar primeiro Fode o meu coração, eu já prevejo o meu fim Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Ainda não deixou de te amar Infelizmente a gente não controla o sentimento Nem quem o coração escolhe pra amar Eu já sabia que a queda era questão de tempo Desde quando eu me perdi no seu olhar Eu tenho que ser competente pra matar esse amor doente que existe em mim Mas tem que ser o guerreiro, pois se ele chegar primeiro Fode o meu coração e eu já preveio o meu fim Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar E a pãozinha da cachoeira, meu irmão Fala de amor Para esse bode Arraia pra paredão, meu compadre Chama Já faz três dias que eu ligo, te procuro e você não me atende A saudade no meu peito A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço crente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar Me esquecer, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia pro leite Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar E vai tentar me evitar Me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia Pro leite Eita, minha irmã E a mãozinha da cachoeira Falando de amor Roba no bichão Bola no bichão Bola no bichão Bola no bichão Arraia pra paredão, minha irmã Rola o bichão Bola sã, bala sã É dois pra cá E dois pra lá Assim, ó É pra dançar Agarrarico, japonzinho Simbora, minha irmã E dois na frente E dois na frente Pista, a índia tem cavalo A índia tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro E já tô muito louco Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada Mas com a mentinela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da morrena Chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da morrena Chorei 5 da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro E já tô muito louco Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada Mas com a mentinela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da morrena Chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da morrena Chorei Manda abraçando E a bonzinha Vai trabalhando e vai dançando, irmão Show na greve Se queimar o cão é zero Pois vacilando Eu tentei me apegar Mas falhei Quem tentou me namorar Virou ex Tentei amar só uma Mas não acostumei Eu vou parar com isso Pra não errar outra vez E eu tentei me apegar Mas falhei Quem tentou me namorar Virou ex Tentei amar só uma Mas não acostumei Eu vou parar com isso Pra não errar outra vez Porque eu sou raparigueiro E não aprendi a amar E perdi na putaria E não quero me achar Se um dia me apeguei Não quero mais Lembrar Porque eu sou raparigueiro E não aprendi a amar E perdi na putaria E não quero me achar Se um dia me apeguei Não quero mais lembrar E eu tentei me apegar Mas falhei, quem tentou me namorar Virou o ex Tentei amar só uma, mas não acostumei Eu vou parar com isso pra não errar outra vez E quem tentou me namorar Mas falhei, quem tentou me namorar Virou o ex Tentei amar só uma, mas não acostumei Eu vou parar com isso pra não errar outra vez Porque eu sou raparigueiro e não aprendi a amar E perdi na putaria e não quero me achar Se um dia me apeguei, não quero mais lembrar Porque eu sou raparigueiro e não aprendi a amar E perdi na putaria e não quero me achar Se um dia me apeguei, não quero mais lembrar Ai meu Deus do céu Que negócio de céu pegar, minha irmã Agora eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Por não querer demonstrar noção Já que estava ali só pra observar Entender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar amor Sem perder a razão E pra quem tem um pensamento forte O possível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem E disso os loucos sabem E só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo segue nossos sonhos O medo segue nossos sonhos Menina linda Quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar poder contar com você Mas eu me lembro de tudo, irmão Eu tava lá também O homem não está em paz Não quer guerra com ninguém Deposito da Cachoeira O Bracos do Spaledão Ramon Pichê Deposito, Deposito, Deposito Yeah E a mãozinha, meu irmão Bota a piseira, bota a pressão A fitezinha com as perversas, meu compadre Esse lance de amor não combina comigo Eu sou da madrugada Eu nasci sozinho Vou morrer sozinho Quem se apaixonou tá ferrado Esse lance de amor não combina comigo Eu sou da madrugada Eu nasci sozinho Vou morrer sozinho Quem se apaixonou tá ferrado Até gosto das sotinhas Mas e aí o lance safada Que senta sem compromisso E pede capa na raba A fitezinha com as perversas É só botada, botada, só cada menos conversa É só botada, botada, só cada menos A fitezinha com as perversas É só botada, botada, só cada menos conversa É só botada, botada, só cada menos conversa É só botada e menos conversa, meu irmão Esse lance de amor não combina comigo, eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, quem só apaixona tá ferrado Esse lance de amor não combina comigo, eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, quem só apaixona tá ferrado Cê gosta das santinhas, mas e aí o nã safada Que cê tá sem compromisso e pede tapa na raba A fitezinho com as perversas é só botada Botada só cada menos conversa É só botada, botada só cada menos A fitezinho com as perversas é só botada Botada só cada menos conversa É só botada, botada só cada menos conversa Ai meu Deus do céu, já vou zin Balação Já vi que pra namorar eu não tenho talento Eu gostei da sacanagem, zero sentimento Eu marquei uma putaria e chamei uma amiga Ela chamou outra amiga e gerou Chamei várias bebezinhas, só de 18 pra cima Aí a brincadeirinha começou Na Bruninha é vral, na Juliana é vral A noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral A noite tudo é vral E na Bruninha é vral, na Juliana é vral A noite tudo é vral, ura, ura, ura Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral A noite tudo é vral E tudo é vral Já vi que pra namorar eu não tenho talento Eu gostei da sacanagem, zero sentimento Eu marquei uma putaria e chamei uma amiga Ela chamou outra amiga e herou Chamei várias bebezinhas, só de 18 pra cima Aí a brincadeirinha começou Na Bruninha é vral, na Juliana é vral A noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral E na Bruninha é vral, na Juliana é vral A noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral A noite tudo é vral Risa no freio pra me chamar de amor Calma vida porque eu não nasci ontem Tu sabe que eu te conheci no bululu E agora tu quer meter um romance Não paga de emocionada A gente continua se pegando Parece até piada Quando tu disse que tá se apaixonando O novinha Yoga o bundão sem parar Que é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá Pisa no freio pra me chamar de amor Calma vida porque eu não nasci ontem Tu sabe que eu te conheci no bululu E agora tu quer manter um romance Não paga de emocionada A gente continua se pegando Parece até piada Quando tu disse que tá se apaixonando O novinha Yoga o bundão sem parar Que é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá Aí não dá O novinha Yoga o bundão sem parar Tu é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá Aí não dá Ué, 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 ué Balação, balação Arramou no bichão É coisa da cachoeira Caiaba paredão, meu irmão Bota pra cima da piseira E é gay, meu irmão Uou, uou E é pãozinho E é pãozinho Ai meu Deus do céu Hoje é sexta-feira Tinho de rolê Uou Roba no bichão Bala pressão, bala piseira E a pãozinha arraia na paredão Uou Agora a parada fica séria Agora a parada fica séria Eu jogo no quarto, apago a luz e boto nela Encaixadinha nas bebê A roupa desce Eu vou pra cima Faço a cama tremer Encaixadinha nas bebê A roupa desce Eu vou pra cima Faço a cama tremer Ai Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima, faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima, faço a cama tremer O Riela tá mudada Numa vibe diferente Canso de ficar em casa Tá vivendo mais pra frente Uma cachorrada Só perde botada Vai pra revoar e não faz cena Diferenciada na sua sentada Quando solta o vento, para, caça, muda, tá armado Ela só quer se envolver com os caras do movimento Ela só quer se envolver com os caras do movimento Zero sentimento, ela só quer ser de dentro Zero sentimento, ela só quer ser de dentro Vai, 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 vai Já pra você da cachoeira, meu patrão, já pra você Pra lá, cara, 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 cara Hoje ela tá mudada Numa vibe diferente Canso de ficar em casa Tá vivendo mais pra frente Uma cachorrada Só perde botada Vai pra revoar e não faz cena Diferenciada na sua sentada Quando solta o brinco, para, caça, muda, tá armado Ela só quer se envolver com os caras do movimento Ela só quer se envolver com os caras do movimento Zero sentimento, ela só quer ser de dentro Zero sentimento, ela só quer ser de dentro Ela só quer se envolver com os caras do movimento Ela só quer se envolver com os caras do movimento Zero sentimento, ela só quer ser de dentro Zero sentimento, ela só quer ser de dentro Vai, vai, fala só Já posso ir da cachoeira, meu patrão Já posso ir para o cara, o paredão Já posso ir? Juntamos lá, bambi Espírito é meu, não Eu parti pra vibe Atrás da novinha Eu tava loucão Esqueci a camisinha Só que no vacilo Engravidei a novinha E nem os pais dela Não sabia ainda Que a culpa não é minha Não tive culpa, amor Não tive culpa E dele quem botou no PPK sem camisinha 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 Eu parti pra live, atrás da novinha Eu tava loucão, esqueci a camisinha Só que no vacilo, engravidei a novinha E nem os pais dela não sabia ainda A culpa não é minha A culpa é sua Não tive culpa amor, não tive culpa Foi dele quem botou na PPK sem camisinha 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 Bota a piseira, manda abraçando Arraia pra parede, meu irmão Rolubidou, Rolubidou Estourou de novo, meu irmão Chega no meu compa Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Eita, minha irmã Lá para a nossa chá E aí? Tá gostoso? Lá para a nossa chá É um maguitão, maguitão, maguitão Você, você Arraia pra paredão, minha irmã O parceiro aí, você é a rodada Você é a antiga, minha irmã Para a pressão Arraia pra paredão, assim Pessoal da menina linda Danada, enlouqueceu A macharada ficou louca Quando ela apareceu Sorriso envolvente Ritinho sensual E pra acabar de completar Me deu mole no final Juro, não acreditava No que estava acontecendo Fui direto no assunto E não podia acreditar Chegou no meu ouvido E começou a falar Vai, vai, galeguinha Chama, chama, chama Vai, da tapinha na botinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito estranha Da seu pedido, você me dá lá Puxa, anda Vai, da tapinha na botinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito estranha Da seu pedido, você me dá lá Puxa, anda E pra cima da menina linda Danada, enlouqueceu A macharada ficou louca Quando ela apareceu Sorriso envolvente Ritinho sensual Pra acabar de completar Me deu mole no final Juro, não acreditava No que estava acontecendo Sorria, me olhava E o clima foi crescendo E aí, logo, logo Cheguei no final Cheguei no vidinho dela E pedi, ela ficou passando mal Quando foi Vai, da tapinha na botinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito estranha Da seu pedido, você me dá lá Puxa, anda Vai, da tapinha na botinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito estranha Da seu pedido, você me dá lá Puxa, anda Puxa, anda Que me dá lá Que me dá, dojeira Que me dá, dojeira Não tá nem aí, só quer tá na magra feira Pequenina, golbeira, todo mundo já sabe, ela já é famosa na minha cidade Chama, chama que é moral, essa é de minha autoria, escuta aí, é algo de seu quadro, não é a show? Ela não pode ver, a parede é tocando, toma logo uma e vai pra cima dançando De shortinho colado, chamando atenção, jogando a mão pra cima e vai descendo até o chão Ela não pode ver, a parede é tocando, toma logo uma e vai pra cima dançando De shortinho colado, chamando atenção, jogando a mão pra cima e a galera diz aí, ó E vem Quiminão doideira, quiminão doideira, não tá nem aí, só que tá na baganceira Quiminão doideira, todo mundo já sabe, ela já é famosa na minha cidade Quiminão doideira, quiminão doideira, não tá nem aí, só que tá na baganceira Quiminão doideira, todo mundo já sabe, ela já é famosa na minha cidade Ela não pode ver, a parede é tocando, toma logo uma e vai pra cima dançando De shortinho colado, chamando atenção, jogando a mão pra cima e vai descendo até o chão Ela não pode ver, a parede é tocando, toma logo uma e vai pra cima dançando De shortinho colado, chamando atenção, ô ô ô, suigão E vem comigo assim Quiminão doideira, quiminão doideira, não tá nem aí, só que tá na baganceira Quiminão doideira, todo mundo já sabe, ela já é famosa na minha cidade Quiminão doideira, quiminão doideira, não tá nem aí, só que tá na baganceira Quiminão doideira, quiminão doideira, ela já é famosa assim E vem! Porra, beijo, sacana A sacanagem do forró Eu não quero em ter Pedi que o tempo sua amiga me pagou E você só quer me lutar E deixa pra lá Então já que você confesse Que não existe amor e quer acabar E já que é assim Então segue seu rumo Você me machucou, me machucou demais Barra pra bem longe não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Barra pra bem longe não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não quero em ter Dizem que o tempo sua amiga me pagou E você só quer me lutar E deixa pra lá Então já que você confesse Então já que você confesse Não existe amor e quer acabar E já que você confesse E já que é assim Então segue seu rumo Você me machucou, me machucou demais Barra pra bem longe não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Barra pra bem longe não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Porra, beijo sacana, a sacanagem do forró Só mais um chica pra você ficar aqui Doja, 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 tá aí Só bebe miligões todo dia, toda hora Já sei que é você quando o telefone toca Só mais um chica pra você ficar aqui Doja, 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 tá aí Só bebe miligões todo dia, toda hora Já sei que é você quando o telefone toca Você gostou, toma, 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 toma bem gostoso Você gostou, toma, 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 toma bem gostoso Eu sei que você gostou, mano, toma, 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 por isso que é de novo Eu sei que você gostou Eu sei que você gostou, mano, toma, 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 bem gostoso Eu sei que você gostou, mano, toma, 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 por isso que é de novo Eu sei que você gostou, mano, toma, 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 bem gostoso Eu sei que você gostou, mano, toma, 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 por isso que é de novo Eu sei que você gostou Eu sei que você gostou